Deus é grande e não precisas mais de ter medo O meu dedo desde o pé de sol Eu quero tudo o que eu mereço Deus lá de cima confirmou que tá comigo Vida a mim se não há nunca desistir Já não tenho mais receio de cair Por mais que fale a tropa só quero por mim Você me veja, sei mamãe Com Maria, vem Podem tentar nos parar, mas Tô lá em cima, tá lá São vocês que me fugiram lá na escuridão Agora pra brilhar querida comigo, mas não A caminhada nunca faz, eu já não paro não Não perco o ferro que eu não podo desistir Eu quero que te prometa Não irás de fugir Dos teus sonhos Não irás de existir Eu venho que viesse Sempre estás aqui A lutar por eles Tentar por eles Eu quero que te vies E eu sei que aqui ninguém é fraco não A caminhada é que é difícil de trilhar Mas com o tempo a gente um dia chega Chega Tenta só mais uma vez Tenta só mais uma vez Não perca a fé A tropa não deve ninguém Não tenho o que temer Seja só forte Tenha fogo, tenha fé Tu faz com si E se der errado Não desiste Tenta só mais uma vez É que as boas coisas demoram pra acontecer Eu quero que te prometa Não irás de fugir Dos teus sonhos Não irás de existir Eu venho que viesse Sempre estarás aqui Sempre estarás aqui A lutar por eles Tentar por eles Eu quero que te prometa Não irás de fugir Dos teus sonhos Não irás de existir Eu venho que viesse Sempre estarás aqui A lutar por eles Tentar por eles A lutar por eles